Oi, eu sou a Ana Paula e esse é o canal do blog Mudei de Ideia. E o vídeo de hoje eu estou com uma convidada, a Natália Ribeiro. Então, Natália, se apresenta aí e depois eu conto mais sobre o vídeo de hoje. Então, trabalho com organização de ambientes, personal organizer. Te quero. Então, eu estou invadindo os lares com a organização. É, trazendo esperança e vida melhor para as pessoas. E aí, gente, o vídeo de hoje vai ser o vídeo da tag 5 livros, em que eu escolho 5 livros, um tema e falo 5 livros sobre eles. Só que o da organização, como eu não li tanta coisa assim de organização, eu trouxe uma pessoa especialista em organização para me ajudar. Então, eu vou recomendar 2 livros e a Natália vai recomendar outros 3. Que eu acho que deve ser meio difícil para você escolher só 3 livros, né? É verdade, porque tem bastante coisa de organização. Muitos livros interessantes. Então, vamos começar por você. Já que você trouxe 3 livros. A gente já trouxe os delas aqui. O meu, eu não tenho eles mais. Então, eu vou só botar cá por aqui na hora e vou falar rapidamente sobre eles. Qual o livro que você quer falar primeiro? Desses 3 que eu escolhi. Então, esses 3 eu escolhi, vou dizer desse aqui primeiro. Foi o primeiro que eu li. Quando eu decidi... Não me despertou. Foi o primeiro que eu li. Quando eu decidi trabalhar com organização, foi o primeiro que eu comprei e o primeiro que eu li. E ele é muito legal porque ele vem falando da vida organizada, da vida financeira e da casa organizada. Então, ele é amplo e ele fala de cada cômodo. Ele vai dando dicas, ele mostra estatísticas. Então, ele é um livro realmente muito interessante e que desperta o interesse maior pela organização. Quando você fala, ele é bem completo, né? Ele é completo. Ele pega todo o seu dinheiro, sua série, seu armário, sua cozinha, seu filho, sua casa, seu tempo. Ele pega realmente todas as áreas... Faz um giro de 360, né? E ele não... Acho que um dos livros de organização não tem cara de livro cansativo. Eles são meio tópicos, assim. Parece que é uma coisa que você... Ele é prático e teórico ao mesmo tempo, esse livro. Porque ele vem com teorias e com estatísticas, estudos e também vem com a parte prática. Então, ele é um livro muito interessante por esse motivo. Adorei isso aqui, o custo da bagunça. Calcule o tempo que você gasta todos os dias procurando a chave do carro, as contas a pagar, o talão... Nossa! Exatamente. A gente tem que ir tentando falar isso para as pessoas. A bagunça custa, né? E a organização, ela é um investimento. Então, é diferente. Os bagunceiros de plantão, gente, por favor, vamos ler livros e entender que a bagunça não vale a pena. O crime não compensa. Exatamente. Então, esse aqui é a sua primeira recomendação. Vou colocar aqui. O outro livro que eu recomendo é mais ou menos nessa linha, que eu acho que é um livro bem completo dos que eu li de organização, que é o Vida Organizada da Tataís Godinho. Até na época que eu fiz a resenha dele, eu considerei um coach, um mini coach. Porque se a pessoa, ela até propõe exercício, e se a pessoa para para fazer aquilo mesmo, eu acho que a pessoa só tem a crescer. Eu não fiz todos, porque eu já fazia outros exercícios de coach e de outros conteúdos que eu acompanho. Mas o livro, ele é assim, ele é tão completo também, ele é bem menorzinho que esse. Então, assim, esse eu acho que é mais completo ainda. Mas o da Tataís Godinho, ele dá uma pincelada. A Tataís, realmente, ela é referência na área da organização no Brasil hoje, né? Ela tem o Vida Organizada, o Trabalho Organizado. O Caso Organizada. Eu li os outros dois. Eu sabia isso, mas... Realmente, é... São livros excelentes. São prazos nisso para consultar, para ter acesso. E o livro é pequenininho mesmo. Então, assim, é um livro muito fácil. Talvez para carregar na bolsa e começar a aproveitar. Está na fila do banco, lê um livro que vai ser uma dica. Você não vai depender de lembrar de história nenhuma. Então, assim, é um livro que, dentro do Vida Organização, eu recomendo muito. Então, vamos para o terceiro livro. O que você trouxe para a gente? Qual que vai ser o próximo? Então, eu escolhi o Santa Ajuda, Micaela e Bois, do canal GDT. Ai, gente, ele é muito fofa! Ela é linda, uma pessoa muito amável. E eu tive o prazer de estar com ela lá, ano passado, na conferência, e esse ano também. Não sei se vai aparecer aí, mas está autografado. Essa é uma pessoa chique. Adoro livro autografado. Ela é um amor. Então, esse livro, para quem quer organizar a sua casa, ele é muito interessante, porque ele é muito prático. Ele fala de cada combo e ele vem te dando dicas práticas, funcionais, que você consegue acessar. E acessíveis, possivelmente. Não é só pelas dicas que a gente achar, tem que comprar milhões de caixinhas, não tem dinheiro para comprar as caixas, não consigo organizar. A Micaela, inclusive, ela tem esse olhar do consumo consciente, do consumo sustentável. Isso é muito importante. E isso é muito interessante, anda muito junto com a organização. Então, esse fala mais da apresentação da casa mesmo. Da casa, para casa. Da casa, especificamente para gaveta, para geladeira, para o quarto, para o home office, para o banheiro. São dicas práticas, então, para quem quer colocar a sua casa em ordem, colocar a sua casa organizada, fazer a você mesma. Às vezes, você mesmo quer colocar a mão na massa, mãos à obra e organizar a sua casa. Se você também, às vezes, gosta da organização, mas não sabe exatamente como fazer. Ou se você não gosta, pelo menos você vê a dica prática, talvez você vai ver que não é um bicho. Porque tem gente que, quem é para você, ele fala assim, eu acho que a organização é um bicho de sete cabeças, não. É muito fácil. Então, assim, gente, não é. Pelo contrário. É mais fácil viver na organização. É. É muito mais fácil saber onde está a coisa que você precisa. Sou suspeita. Então, tá. Essa é a sua terceira dica para te colocar. O quarto livro, gente, que é o livro que eu quero recomendar, também não está aqui, que é o A Mágica da Arrumação. Você já leu, né? Sim. Gente, é da... Como que eu falo a onda mulher? Maricondo. 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 É Maricondo. É japonesa, né? Isso. Gente, o livro é simplesmente fantástico, porque ele fala sobre... Acho que a essência dele é o descarte. Ele ensinar você a desapegar, não descarte, é o desapego. E aí, eu sou muito organizada. Eu li o livro e falei assim, gente, essa mulher está doida, não tem nada para desfazer na minha casa. Gente, quando eu resolvi abrir uma da roupa, eu joguei duas sacolas de coisa que foram. Então, assim, eu sou uma pessoa que sei o que eu tenho. Eu sempre estou revisando e, mesmo assim, ela conseguiu me convencer a descartar coisas, porque não tinha sentido. Então, assim, se você é uma pessoa que acumula coisas e tem medo de desapegar das coisas, A Mágica da Arrumação é um livro que resolve. Você vê que você não precisa acumular tanta coisa. Até porque, quando você morrer, você vai carregar nisso. A gente fica ali achando que precisa daquelas coisas, até vendo de foto, livro, tudo. Então, assim, é um livro que eu gostei muito. Acho que foi o mesmo livro de organização que eu parei para ler mesmo. E no começo, logo falando, eu achei que não ia ter nada para eu ensinar. Aí, no final, eu falei, caramba, essa mulher é top five. Então, assim, é um livro que eu gosto muito e recomendo o Desapego, que é um dos pilares da organização, né? Porque, se não desapegar, fica organizando o quê? Ou melhor, fica organizando o que? Um monte de tralha, não é essencialmente. Isso. E agora, vamos, então, para o quinto livro, que é o livro que a Natália trouxe, que é o que sobrou aqui. Que vai completar e... Mas, como a gente começou a falar... Menor que interessante, é... É o... É a moda, né? É a onda agora, é o que está pegando aí no mundo. E o Brasil já está começando a entender esse olhar, que eu comecei a dizer, que é o consumo consciente, o consumo sustentável. Um olhar minimalista, uma vida mais simples. É legal mesmo. Eu acho, porque a gente... Inclusive, a organização, ela vem do orgânico. E o mundo já está fazendo esse caminho inverso. A gente pode perceber já na alimentação, né? No retorno à natureza, o contato com a natureza. E a gente precisa, inclusive, acreditar e invertir nesse caminho, porque, senão, o mundo, o planeta não vai esgotar. E já está esgotando, na verdade, né? Então, esse livro, ele trata muito essa questão mesmo de a gente ter o suficiente, o necessário. O que só o que nos faz bem. A Marquinha, quando eu falo, é uma fatoria. A mágica da arrumação é isso. E ela tem um outro livro, né? Que fala da alegria, dos itens. Isso me traz alegria, eu acho. É, então, a gente precisa ter em casa, levar pra casa. A gente precisa ser porteiro, né? E ver por que que isso está entrando na minha casa. Por que que eu quero isso? Comprar com questionamentos. Até na hora de sair pra comprar, eu preciso mesmo sair com a lista pronta. Exatamente. Não, e questionar por que que eu quero isso. Por que que eu estou querendo isso? Porque, hoje em dia, a propaganda, né? Esse consumismo e... A influência digital. Exatamente. E achando que precisa daquilo pra ser feliz. Pra viver aquela vida que a gente está vendo o outro vivendo. E parece que tem uma decolonização, mas tem tudo a ver, né? E a gente vai conculando. E a gente vai focando no que não é o nosso... O que nos traz alegria, o que nos traz felicidade. Porque o consumo, o teu que o outro tem, não é o que vai trazer saciedade, satisfação, né? Alegria pra gente. Realmente. Então, o minimalismo, ele não é você não ter nada, né? Porque, às vezes, assusta isso. Minimalismo. É você ter a cama, a geladeira, o fogão e três blusas, uma calça. Não. Na verdade, o minimalismo, ele tem as vertentes, claro, tem as correntes. Mas, o que a gente acredita, né? E o que fala nesse livro, o que lá nessa conferência que a gente teve do P.O. agora, 2018, falou muito, foi essa questão de você eliminar o que não é essencial, o que você não ama, você gosta, mas você não ama. E ficar, e ter, e investir somente no que você ama. E isso, desde o sapato, até os sonhos, até os pensamentos, até os hábitos, até os contatos no celular, só agindo os compromissos que você assume. As relações que você alimenta, né? As relações, as pessoas que você convive. Então, isso tudo é muito mais amplo. Faz parte, é muito amplo. Muito mais do que só caixinhas dentro da gaveta. Exatamente. Gente, que massa, aqui no final das contas, virou um bate-papo, assim, super filosófico, assim, mas eu acho que ficou no estilo de vida. Eu falo que a organização, a pessoa, pode se tornar uma pessoa organizada. É, porque tem gente que acha que não. Que acha que não, eu sou bagunceira e vou morrer bagunceira. Não, existem técnicas e você precisa investir. Investir tempo, você precisa querer, né? Então, é como se fosse uma reeducação alimentar. Você tem que mudar hábitos, você tem que mudar os alimentos, você tem que mudar o seu olhar em relação à comida, não é assim? Então, na organização, da mesma forma, a gente precisa mudar o olhar em relação à vida, mudar os hábitos, mudar as rotinas, mudar o consumo. Então, é um investimento, não só de colocar as coisas em coméias e em gavetas, né? É uma mudança de vida. Eles são lindas, sim, por sinal. Que eu amo. É, são suspeitas. Mas, enfim. Então, Natália, agradecer a sua visita aqui pra poder trazer pra mim tanto conteúdo bacana pro pessoal. No final das contas, gente, os livros a gente não combinou a sequência, mas ficou uma linha bem legal. Vida organizada com o Organize, se fala sobre uma vida geral, na verdade. Você, a ideia geral de organização, depois a gente vem com dica prática do Santa Ajuda e depois a gente vem sobre, pensar sobre o que é organização mesmo, né? O minimalismo e o mágico da arrumação do desafio. Mas, então, é isso. Muito obrigada pela sua participação. Pra quem ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita pra se inscrever, deixa um like pra ajudar na divulgação do vídeo, compartilha com seus amigos pra mostrar pra todo mundo que a organização é, sim, acessível e não é um monstro, beleza? Então, é isso. Obrigada mais uma vez. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchauzinho! Tchauzinho! Tchauzinho!